Você sabe qual é a relação entre gases poluentes e eficiência energética em caldeira? Então fique atento que a nossa conversa de hoje nós vamos falar sobre isso. Esse tema é muito importante e sempre abordado em todas as indústrias na atualidade. O pilar de sustentabilidade está sendo muito discutido internamente em grandes corporações. Para a gente começar a entender a relação entre gases poluentes e eficiência de caldeiras, a gente precisa entender qual é o mecanismo da combustão. É como a combustão acontece dentro da fornalha de uma caldeira, por exemplo. Então para a gente entender isso, eu preciso ter em mente que eu tenho um combustível sendo alimentado e ar sendo injetado para realizar essa combustão. E o efeito, o produto que eu vou ter dessa reação química são os gases de combustão, que eu posso ter alguns gases poluentes e outros não. Para a gente saber quais serão esses gases poluentes, quais são os produtos dessa combustão, eu preciso conhecer qual é a composição química do combustível que está sendo alimentado. Seja ele uma biomassa, seja ele gás ou óleo, ou seja, combustível líquido, sólido ou gasoso. Vamos falar aqui especificamente sobre a biomassa, que é um combustível mais sustentável. A biomassa são combustíveis que possuem cadeias carbônicas bastante complexas. O que eu posso ter na reação química da combustão é basicamente eu preciso ter um combustível, um comburente e fonte de calor. O combustível é a própria biomassa, o comburente é o gar de combustão e a fonte de calor é a própria temperatura de dentro da fornalha. Então, os produtos que eu vou ter da combustão da biomassa vão ser basicamente o CO2, que é o dióxido de carbono, o CO, que é o monóxido de carbono. Eu posso ter o oxigênio, também residual, em excesso. Tenho o nitrogênio, posso ter dióxido de enxofre ou monóxido de enxofre. Posso ter os gases NO2, que é o dióxido de nitrogênio, ou NO, que é o óxido de nitrogênio, que a soma dos dois, o NO2 mais NO, forma o que a gente chama de NOx. Eu vou falar um pouco sobre cada um deles. A combustão vai ter como resultado esses produtos. E o que se deseja na combustão é que se faça conversão do oxigênio, que está sendo alimentado pelo ar atmosférico, que tem uma concentração de 20,9, vamos arredondar para 21%, de uma concentração de mol por mol. E eu quero converter o máximo possível deste oxigênio em CO2, que é a reação química. Mas eu posso ter outras composições químicas também, como a combustão do hidrogênio, que vai formar H2O, que é a água, que esse não é nem poluente. Então vamos dividir os gases de combustão em dois grandes grupos, os poluentes e os não poluentes. Os não poluentes, oxigênio em excesso, nitrogênio, que entra como um gás inerte, que ele não interfere, e o vapor d'água. Então basicamente os gases que vão sair, os não poluentes, serão esses três. Repito, oxigênio em excesso, nitrogênio, que é um gás inerte, e o vapor d'água, que é resultante da combustão de hidrogênio. Então esses não são poluentes. Os poluentes, CO2, que é um dióxido de carbono, o CO, que é um monóxido de carbono, o SOx, que aí é a somatória do SO2 mais o SO, é igual a SOx, e o NOx, que é a soma do NO2 mais o NO. Então esses são os principais gases poluentes que se podem ter na combustão. Qual que é a relação desses gases poluentes com a eficiência da caldeira, eficiência energética da caldeira? Se eu desejo converter o oxigênio em CO2, quanto mais eu fizer isso, melhor é a minha eficiência. E por mais que o CO2 é um gás que a gente considera ele como um gás poluente, mas ele, porque ele contribui com o aumento da temperatura terrestre, que ele é um gás que absorve calor, eu desejo fazer isso. Porque na prática eu estou aumentando a eficiência da minha combustão e estou consumindo menos combustível. Então aqui vale a pena, falando especificamente sobre o CO2, vale a pena uma análise bastante importante e de difícil compreensão. Uma coisa é a gente falar sobre percentual de CO2 emitido e a outra coisa é a gente falar sobre total de CO2 emitido em toneladas por hora ou toneladas por dia de CO2. E aí o percentual é idealmente que eu citei o máximo possível. Por quê? Porque se eu aumentar o percentual, estou aumentando a minha eficiência e a minha emissão total de CO2 vai cair. Por quê? Porque eu estou aumentando a eficiência. Aí quando eu analiso a combustão da biomassa, por exemplo, esse balanço total da planta, por exemplo, o eucalipto, ele capturou o CO2 da atmosfera durante suas fases de crescimento que ele vai liberar durante a queima. Então o valor líquido de carbono, ou seja, o carbono net, que é chamado, ele vai ser zero nesse ciclo. Depois toda a cadeia carbônica do cultivo do eucalipto pode não ser zero, porque tem a máquina agrícola, tem a colheitadeira, tem a plantadeira, tem toda essa cadeia que vai consumir combustíveis fósseis. Mas quando a gente isola apenas a biomassa, a emissão de carbono é zero. Então quanto maior for a minha eficiência, menos madeira, menos biomassa eu vou consumir. E isso reduz a quantidade de emissão total de carbono na atmosfera. Então por isso que tem aí a primeira relação entre um gás poluente e eficiência de caldeira. Um outro gás não poluente, que é o excesso de oxigênio, também tem relação com eficiência. E ao inverso, quanto menor for a emissão de oxigênio na chaminé, melhor é a minha eficiência. Significa dizer que eu estou consumindo menos combustível, estou consequentemente emitindo menos carbono para a atmosfera. Vamos falar sobre um outro gás poluente, que é o monóxido de carbono, o CO. Esse gás, ele é um combustível não queimado em forma gasosa que está saindo na chaminé. Quanto mais eu tiver emissão de CO, mais combustível está saindo sem queimar pela chaminé. Então, por motivos óbvios, quanto mais baixo for as emissões de monóxido de carbono, melhor é. Mais eficiente a minha caldeira é. Então, qual é a ordem de grandeza? Existem umas questões ambientais, de leis ambientais, de emissões ambientais, mas a gente recomenda sempre que essa ordem de grandeza fique abaixo de mil ppm, partes por milhão. Idealmente, abaixo de 500 ppm. Então, as melhores caldeiras que eu já vi, que eu já trabalhei, têm emissões aí abaixo de 100, 200 ppm, partes por milhão. Então, aí está uma relação direta entre gás poluente e eficiência de caldeira. O outro gás poluente, que é o SOX, ele está muito relacionado à composição química do combustível. Mas hoje em dia, graças à tecnologia, à engenharia, tem muito pouca presença de enxofre na composição química do combustível. Então, ainda existe a emissão de SOX, mas elas são níveis extremamente baixos. Mas a consequência desse gás é que ele vai trazer, quando ele entrar em contato com a atmosfera, ele pode formar a chuva ácida. Então, que era antigamente, na década de 80, 90, existiam cidades brasileiras que tinham muito problema com chuva ácida, formado principalmente por esse tipo de gases, o SOX, que é a soma do SO2 mais o SO. A mesma forma acontece do NOX, que é o óxido trozo. A formação dele pode acontecer na fornalha, principalmente formando quando eu tenho temperaturas muito altas na fornalha. Ou seja, é a contramão, o céu não é o limite. Então, à medida que eu começo a otimizar e aumentar a eficiência da minha caldeira, eu começo a aumentar as temperaturas de fornalha, eu começo a aumentar a minha concentração de CO2, o que é bom, começo a diminuir a emissão de CO, o que é bom, porém, eu começo a ter uma tendência de aumentar o NOX, e isso é ruim. Então, existe um ponto ótimo de equilíbrio, que vai ter uma emissão satisfatória dos gases de qualquer caldeira. Então, esse NOX também vai formar problemas de chuva mais ácida e outros problemas ambientais. Então, por isso que a gente precisa eliminar. Então, qual que é a formação, o princípio de formação do NOX? Também é uma reação que pode ter um pouco de composição química do nitrogênio no combustível, mas, principalmente, ele está presente no ar. Porque a gente não pode esquecer que mais de 70% dos gases do ar atmosférico é formado por nitrogênio. A grande maioria da concentração molar do ar que respiramos é feita por nitrogênio. Então, se você se interessou por esse assunto de gases poluentes e eficiência energética em caldeiras, saiba que a Contro possui produtos e soluções específicas para isso. E a gente pode te ajudar. Então, acesse o nosso site, baixe catálogo, conheça mais sobre os nossos produtos. Se precisar, entre em contato conosco. Tchau, tchau.